Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui no canal trazendo novamente aqui pra vocês o T Division 2 e sua continuação da DLC dos Despotas de Nova York e dando continuidade ao último vídeo nós fizemos três partes das duas pontes como eu falei eu dividi em duas partes desse vídeo nessa parte a gente vai liberar esse resto, catar as tecnologias cheias que ta pelo mapa e fazer a última das missões pra liberar então vamos começar primeiro por essa tecnologia cheia de vamos lá enquanto eu estou chegando lá galera vai deixando seu like compartilha com seus amigos, beleza? se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo e nenhuma novidade porque assim que lançar que tiver vídeo novo no canal o youtube ele mostra pra você, ele te avisa que tem aqui você já pode ir lá conferir sem perder nada, beleza? então vamos lá é pra cá? é, seguindo pra cá ó meu mini mapa ta meio doidão ta mostrando que tem alguma coisa pra cá vamos lá vamos virar aqui é lá em cima eita bixigueiro olha lá a distrição que teve ali ó, tá quebrando ali ó não é o meu foco, não ia fazer isso fechou pode descansar bichinho ta lá em cima a tecnologia vamos ver essa aqui foi fácil ah, não vai ser só subir aqui né gente tá bom já tivemos aí cadê a trava? olha ali ó opa opa vou ver ih, não é boa não vamos comparar vamos comparar pistolas ah não também não é boa não tecnologia shade tá ai daqui ó passo pra cá pra cá pra cá pra cá vamos ver aqui acho que é a mesma coisa mas eu vou equipar ela aqui ó essa é a piora ai ó tecnologia vamos liberar aqui deixa eu só verificar o negócio aqui mas não dá pra ir ali mas beleza então onde a gente tá aqui ah vamos pegar esse recurso aqui que a gente não tá precisando mas vamos ver eu acho que se não tá precisando aqui nós tá com bastante recurso ali que nós ainda precisamos ajudar meu Deus eu vou pra cá pra esse outro ponto aqui ó necessário tipo ó não Oakland O que que teria aqui? Rapaz! Vamos conferar. Ah, eu tô com uma... Peraí. 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 Ah, comparado com a minha, ela é pior. Tô tentando fazer a comparação, não vai. Beleza, vambora. Opa, acho que... Vou abrir aquilo ali, mas não vou atrás, não. Eu acho que no vídeo passado, eu cheguei... Passar por aquela área ali. E não tinha aberto. Olha, a área da... Temos... Coisa de comida... Eu não... Tô precisando, senão eu não vou enfrentar, estender mais o vídeo. Vamos direto ali. Transmissão indígena detectada. Essa área está sob investigação. Não é tarde para dar um passo à frente e se entregar. Qualquer contaminação não informada será destruída. Beleza. Então, beleza. Aqui já é... salva isso então oi 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 e aí e aí oi e aí e aí e aí eu tenho que ficar esperto aqui porque se eu vacilar ai tipo aqui de novo Ah, porque aqui também já é o controle de território, né? Opa, essa aqui já é, ó. Certo, ó. Abre o estoque. Ah, tá, o estoque desses aqui. E aí, doguinho? Ah, mas só uma maleta? Oh, mas tá bom. Coisa boa. Aí, ó. Vamos lá. Aqui pra frente, então, pra ver. O que vai ter? Nossa, as cinzas aqui. Os cara queimou tudo, velho. Esse cara é louco. Olha, as cinzas. Tecnologia Shade. Vai tá aqui embaixo. Não. Tá lá em cima. Ah, pelo cursor apareceu até embaixo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem nada? Então, vai ser aqui mesmo. Pra subir. Deixa eu ver um ponto pra nós subir aqui. Pera aí, galera. Deixa eu ir lá pra frente. Deixa eu continuar rodopiando aqui. Procurando um ponto de acesso. Opa. Opa. Cara, quanto lixo. Cara, quanto lixo aqui. Opa. vai. Vai. Então não é aqui, deixa eu ver, voltar aqui, né, eu tava correndo deles, deixa eu voltar aqui, vamos ver se eu consigo, pode descansar bichinho, tá é aqui ó, tá é aqui mesmo, tanto a tecnologia shade, quanto essa maleta da division que eu achei, é e esse aí é outro ponto viu galera, você sempre tem que ficar olhando pra cima, tanto, não só nessa DLC aqui dos déspotas né, quanto na história normal do T division, você sempre encontra de vez em quando perdido, ó, ah nesse caso foi ruim, ah, mentira que eu marquei como lixo um é, utilitário, acessórios, contaminado, recursos, cadê o spray velho, reserva spray, eu peguei um aqui, eu achei que tinha marcado um como lixo sem querer aqui velho Eu acho que marquei sem querer Tá, vamos clicar essa aqui só de brincadeira Opa, e tem, vai ter alguma coisa Opa, essa aqui é melhor Essa aqui ó, liberou alguma coisa aqui Opa, abriu aqui essa sala Opa, abriu aqui essa sala Oia, que cheio de coisinha também Essa aqui foi da hora Aqui tem mais uma caixa Coisa boa, coisa boa, ah é, não é muito não Ah, já sei, eu sem querer colocar isso aqui a tubo como lixo ali né Não tem problema não, vou e volta Isso aí não perde não, isso aí não perde Tá, agora vamos pra cá Que a tecnologia Shade está pra cá Que? Será que eu vou ter que dar a volta? Então vamos Acordou o cachorro ali Agora olhando pros lados e vê se você acha algum bagulho legal Bom, você fica sempre se hackeando aqui ó Não perdi nada porque você pega bastante É É É o H Rifle de precisão Tá, eu vou pegar depois eu vejo se é bom ou não E aqui está a tecnologia Shade Beleza, agora Esse ponto aqui ó Pode ver que ele deu uma Uma apaziguada né Agora tem Pra cá Temos um eco Aqui e um pouco aqui Temos Uma, duas Tecnologia Shade ali Duas tecnologias Shade Em um ponto de interrogação Que pode ser que seja nesse canto Eu vou fazer uma viagem Rápida aqui galera Pra Adiantar O pega Tamo aqui na Na armeira Vamos Aproveitar Vamos Vender aquele lixo né Como é que pegou Level 35 106 né Cadê aquela que eu peguei agora Essa é 34 Isso aqui pode rodar 34 162 Cadê o que eu peguei agora Ah não veio? Tem problema Tem um baú aqui ó É 5 de 5 O que que eu ganho aqui? Ah No caso é tudo lixo pra mim É Peguei tudo lixo Ah beleza Ah Cadê a saída? Aqui Situação de refém por perto Acho que tá pra lá Tá meu Tá mó longe Vamos atravessar aqui o parque Olha cheio de corpo Você é doido Vai pra cá Ah não 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 Aqui é da missão né É Aqui foi onde eu fiz a missão Passada Deixa eu ver se eu consigo dar Você tá atacando Tá atacando um civil aí ô palhaço Isso aí cara Vai tá de boa Cadê mano? Vai parque Suave aí É isso aí mesmo Deixa eu fazer um negócio Ah sabia que devia ter alguma coisa aqui É fácil Deixa eu comp... Peraí ó Pistola Ah essa é mais fraca Aqui ó Por isso que eu não consegui pegar Do outro lado Era desse lado que tava o... Ah Olha as amizades que você fez O que você tá fazendo aqui? Vem ver como é que você tá Parece que tá tudo bem Mais do que bem Esses caras têm as prioridades certas Essa alerta não vai ser resolvida Se a gente não fizer o necessário Ah eu tenho que dividir eles em fortes princípios E não hesitam em nada O que você quer dizer? Olha você tem que pensar alto Os cremadores não vão resolver isso sozinhos Você precisa de ajuda De uma vantagem E isso seria você E alguns amigos também Tô planejando uma coisa especial Nós vamos salvar essa cidade Custe o que custar Libertá-la da doença e corrupção Derrubar a JTF Fiat Vision de uma vez por todas E onde a gente se encaixa nisso? Bom pra começar Você já ouviu falar de um cara chamado Vitaly Chervenko? Aí mais uma tecnologia Beleza Então onde é que eu tô? Eu tô aqui né Ataque Operação de resgate Acho que eu tenho que fazer uma operação Eu vou correr aqui Mas a outra tecnologia tá lá embaixo Não! Uma ou duas Então eu vou fazer isso Eu vou correr aqui Fazer isso aí Pela que eu tenho alisado a atividade Que eu vi Eu tenho que fazer alguma atividade Tá pedindo Reabastecer o posto Eu já tinha feito né Mas tá pedindo de novo Mas tudo bem Sem problema Cara faz tempo que eu não pego nem Ah deve ser aqui em baixo Eu vou correr lá Olha eu vou correr aqui Porto que não era não hein Cadê? 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 Pô, meu. Pô, meu. Asegure a área. Cadê? Cadê? Cadê, velho? Cara, faz tempo que eu não ganho nenhuma roupinha abrindo essas coisas. Pera aí. Tá, vamos continuando. O cara gritou ajuda, né? Mas na onde você tá, infeliz? Lá embaixo. Vamos descer aqui. Pera aí. Será que tem alguma passagem subterrânea? O cara tá... O cara tá mostrando lá embaixo, meu. Olha aqui. Então, olha aí. Deixa eu ir naquele ataque. Eita, pegou o fogaréu ali. Olha o cachorrinho. Cadê? 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 Melhor. Vai explodir. Cadê os caras, meu? Como não está pegando? Não, 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 não! Eu vou libertar aqui o refém. Ae, o bestoide! Contrato de cremador. Contrato adicionado. Reabasteço a ponta de controle. Aqui tem um ponto de controle. Eu vou ali, reabasteço eles. Finalizo. 50. Isso aqui é oficial? Não é aquela ali? Então vem cá. Vamos lá, Fia, que você feliz. Fechou. Agora é só encaixar as tecnologias. Temos uma aqui. E temos um contrato ali adicional. Rapidinho. Então nós faz papum aqui. Vai para um contrato adicional para ganhar um XP maroto. Quem sabe pegar uma arminha da hora. Eu acho que esse contrato que nós estamos indo na frente. É comboio de recursos aí, olha. Ah! Vai Fia, vai Fia, vai. Cadê, cadê, cadê? Em combate nada. Morreu, 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 morreu. É em combate? E aí, cara, o que está fazendo? Nesse exato momento, quais a gente aí? Está em combate aí, Fia. Parece ser a pessoa decente com uma situação ruim. Tem muita gente defendendo situações horríveis da sua merda de ilha. Vamos dar escolha armada para todo mundo agora? Talvez. Sim, eu decidi que elas merecem. A minha opinião não importa? Não, não importa. Isso, agora eles estão indo. Pode ir tranquilo que não vai ter mais nenhum problema aí para frente. Eu vou já desprestar o dronezinho que ele carrega a bateria. É, esse aqui é aquele que nós viu. Acho que no primeiro vídeo. Eu achei essa tecnologia aqui. Porém, como estava muito cedo para pegar a tecnologia, né? Não tinha feito, eles não permitiu pegar. Opa! Hum, rifle de precisão. Deixa eu só lembrar agora. Por onde que é que entra nesse... Acho que é aqui, ó. É... Tem um elevador, papapá. Elevador não. É a corda, né? Ali, ó. Lá no final. Isso. Só mais uma. Nós já fechamos esse distrito. Tá. Só que agora no caminho, é aqui. Nós vamos nesse contrato aqui, ó. Ali tem um baú do Ziena, né? Ah, não tem chave. Um baú? Será que me dá coisa boa? Eu poderia ter saqueado como lixo. É. Esse aqui vai como lixo. Eu peguei uma melhora aqui. Olha... Controlizo o alvo de Santa. É. Pra cá? Onde que eu tô? É aqui, ó. É. É aqui, ó. É, não vai tá aqui, né, velho? É aqui, ó. Deixa eu ver... Ele está nessa área. Será que eu vou dar sorte de ele já estar aqui na minha frente, meu? É, eu não darei essa sorte mesmo. Ele está aqui dentro desse prédio. Olha o que sobrou desse prédio, pelo menos. Tem que dar um jeito... Aqui, olha. Ah, não vou enfrentar isso aí agora não. Aí, olha. Toma do Santos. Ai, filhos. Vamos lá. Mano, que maluco escorregadio, velho. Ué. Ué. O cara teleportou? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, está escuro Eu cheguei a morrer aqui É ele, só pode Eu cheguei a morrer Eu não precisava, né, ter Pega ele Sério que você atacou? Ah, eu fiz tudo isso Para eles me dar a informação do alvo Eles não eram o alvo em si Então tá, então vou pegar aquele cara lá agora Então vamos Vamos lá, vamos lá Bom que eu acho que depois dessa daqui Também não já pega a última tecnologia lá e ó Partiu para a missão mesmo Pera, é dois? Deixa eu ver Vambora Primeiro nesse, né, que está mais perto Cara, não estou vendo Ah, não preciso nem partir para a tecnologia Olha ali Você viu os caras brotando ali, velho? Tomei dano, velho Tomei dano, velho Tomei dano fazendo Ah, até que enfim, então vamos brincar. Tomar cuidado aqui, rapaz, que acho... Toma! Pegar essa suba aqui, e é isso aí, fechamos o contrato, vamos pegar a última tecnologia cheia de que eu tô vendo, que já tá ali, no canto, melhoria de bancada, olha, infelizmente eu não tô conseguindo mexer mais nada, assim, nesses negócios de bancada, de pra criar, tô nem vendo direito como é que tá minhas coisas lá, deixa eu, pá, eu sei que tá ali do outro lado, a tecnologia, mas olha a volta, velho, que nós tem que dar. Pula aí, minha filha, tá escuro pra caramba aqui, velho, aí, aí, roda de fogo. Tá, ué, o que que é isso aí? Eita, roda de fogo. Tá, finalizamos aqui, vamos pra colônia, vamos ver qual foi essa melhoria que ele tá falando aí, roda de cinco eixo, que a gente conseguiu, por ter pegado, assim, com tecnologia, é, feito as atividades, ajudado o posto de controle, né, vamos ver, peraí, antes de ir propriamente falar com ele, deixa eu ver um negócio aqui, ó, peraí, level 40, level 40, 36 metralhadora, pode excluir, fuzil de sniper, ó, 35, tem duas, 211, 210, essa aqui já rodou, essa aqui também, essa aqui também, essas aí rodou, pistolinha, tem uma pistolinha, né, acabei pegando, essa aqui rodou, o que mais que eu peguei, colete, rodou, rodou, aqui, rodou, rodou, esse, aqui tem uma proficiência de campo, levo 36, tá, foi uma massa, rodou já também, e uma escopeta, foi isso mesmo, alguém, não, metralhadora pesada, ó, 36, essa aqui roda, entendeu, então, é isso aí, tô aqui, papapá, vamos subir, vendedor, é contigo mesmo, é, estoque, vendedor lixo, não, aí, e aqui, aqui, é, heaven, não, é pra cá, centro clínico, vamos ver se é, Ah, não, peraí, aqui eu tô saindo, né, workshop, papapá, LPD, é pra cá mesmo. Oh, doguinho. Com nada. Tá, isca, vantagem, acho que eu tô com tudo, eu queria ver essa máquina aí que ele falou, eu tô usando o que, o demolidor, né, eu tô com alguma, oi, eu tô com 18 pontos, velho. Tá, depois eu vou dar uma olhada nisso aqui com calma, ver certinho que cada um vai me beneficiar. Tá. Ué. Ah, é, o Raven aqui é só ali no meio, né, cadê a base aqui que ele falou? A melhoria e tal, cadê? Ah, aqui. Ah, mas tá parada, filho. I'll come back. Beleza, então, era aqui, né. Vamos ver, nós já pegou tudo aqui, vamos. Beleza, não queria fazer enquanto tava em vídeo, né, é pra lá, eu vou me teleportar, tá, não peguei o ponto de controle ali, o mais rápido é aqui. Eu vou dar uma evitada nesse contrato que tá à minha frente ali, porque eu quero ir direto pra missão, tá? Que breu danado. É, eu vou passar bem na frente, né, do... Vamos só, mas também... Nossa, meu, que breu danado. É que o jogo tá com brilho, hein, é... É... É daqui mesmo. O negócio tá sem... Sem cor, sem brilho, meu. Burnside, ó, deixa aqui, é desse Burnside aqui. Opa! Foi! Foi! É... E... A gente vai fazer um gênero, que é ela que geralmente muda na porra toda, é o tio, claro, mas obedece o tio, sem dúvida nenhuma, todo mundo obedece, então cala a porra da roupinha da neta. Claro, claro, não quis dizer nada demais, mas você sabe, o tio não vai libertar sempre, ele vai precisar de alguém pra subir o lugar, e tu achando que a cor nem é a melhor opção? Hum, que é o tio, mas para de falar não do tio, ou eu te jogo na corpina. Beleza, aí então aqui é o petroleiro, petroleiro encalhado, é uma missão da história, papapá, eu vou ver se consigo arranjar alguém aqui e já volto com vocês, beleza? Rapidão. Confirmada a chegada do apoio. O apoio chegou. E aí galera, chegamos aqui, vamos lá. Vamos. Vamos ver como é que vai ser essa missão. Eita pena. Manhattan. Um filtro, assim, no complexo. Opa. Ah, a torretinha foi lá fora, pegou uns caras. Bora lá. Carrega aqui Eu acho que é porque fez organização de grupo, então pra balancear, pra não ficar de negócio, sabe? Onde está minha torretinha? Ela foi brigar lá fora, velho! Oi, que nojenta! Eita! Você já era, você também, tinha mais ali, não tinha? Eu vou aqui por cima, o carinha está aqui embaixo E aí Opa! Inimigos detectados por perto. Parece que os reforços são vindos do sistema de túneis subterrâneos dos cremadores. Opa! Não, não, não! Não, não. No, não. Não, não. Não, não! Achem um jeito de bloquear o acesso aos túneis, ou logo o lugar vai estar cheio de cremadores, e de quebra vocês podem impedir que a Coni use eles pra fugir... E aí Bora lá dos bancos de areia, defenda o óleo, tem gente demais dependendo do nosso sucesso, não fracassem! Caramba, que pesão! 0-0-0-0-0-0-0 Pelo jeito, as pessoas estão aqui comigo, ele já fez isso aqui, né? Essh... Por que a venda fechada está na praia? Justiça ou não está na paraia? Pelo jeito, as pessoas estão aqui comigo, ele já fez isso aqui, né? vai explodir, vai explodir não sei o que estão resfriando, mas não deve aguentar muito calor tenta desativar aquelas formas da gente, pode confiar, pode ser divertido pega fogo aí ô infeliz vamos colocar aqui os explosivos eita pega vamos ver o que mais a gente pode zoar para deixar ela vamos ver vamos ver o que você fez aí parça opa bora lá bora lá lá em cima bora lá ei bora lá e 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 em e é e e e e e Abilidade de traitor detectável. Pega qualquer informação que encontrar nela. Vamos ver. O que é isso aqui? Opa! Cara, as duas é boas. O que é isso? Nova habilidade. Bomba pegasosa de combustão. Ah, tá. Fim de quebra. Nós temos um passo mais certo de pegá-lo. Agente traitora morta. Enviando dados. Cone era indispensável para os treinadores. Como ela falou, vamos começar a ver um defino das operações deles. Vamos mandar uma equipe assegurar o petroleiro. A Cone vem operando de lá há algum tempo. É provável que encontre algo interessante. Só recuperar o petróleo já será uma vitória. A JTF vai poder manter os geradores e aquecedores ligados no inferno. Muito bom, gente. Ótimo. Muito barulho e pistas falsas. O Kinex para esconder informações até dos funcionários. Ele não conta o plano para ninguém. Ele só explica a tarefa do dia. Todos os nossos lavos parecem agir por motivos pessoais. Nenhum deles é totalmente ligado aos planos mirabolantes do Kinex. É quase admirável. Se receita do mal com serial killers fosse coisa boa. Habilidade de traitora encontrada. Você não está mais em grupo. Ótimo. E agora qual que é a saída aqui, parça? Descobriu Missão Castelo Clinton. Então. Missão principal. Tumba. Atividade desconhecida. Será? Será? Mas não tem problema não. Fizemos agora o segundo agente. Eliminamos. Fechamos o mapa. Aquilo ali acho que a missão principal repetida deve ser diária, né? Vamos lá para o Castelo Clinton lá. Lá na frente. Vamos dar uma viagem rápida lá para a colônia. Cadê que chegamos aqui galera? E vamos finalizar o vídeo por aqui. Ele também já ficou tão grande quanto o primeiro ou até maior, né? A gente terminou o mapa e conseguimos eliminar mais um agente do Aaron Kinex, né? Agora ele está começando a ficar sem equipe, né? Mas ele sempre consegue, né? Sempre consegue alguém. Então vamos ver qual mais serão as jogadas dele. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, beleza galera? Esse aqui vai acabando. Vai ficando por aqui já. Deixa seu like. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal para você não perder as próximas partes dessa história, beleza? É isso aí galera. Valeu. Falou. Abra самого. Fui. . . .